O homicídio de José Nailton Alves de Souza, de 52 anos, encontrado morto e sem roupas no último sábado no município de Rodrigues Alves, é investigado como um crime sexual pela polícia civil. A vítima foi encontrada com várias perfurações de faca nas costas e estava nu, o que aponta as investigações para um possível crime de origem sexual. O delegado responsável pela investigação do caso, Macílio Laurentino, disse que já existe um suspeito e que ele deve ser ouvido ainda nesta quarta-feira. A polícia civil, dando andamento às investigações do crime de homicídio que ocorreu no último dia 25 no município de Rodrigues Alves, conseguiu efetuar a prisão de um foragido da justiça que estava numa residência ao lado e com ele foram encontradas algumas roupas com manchas suspeitas de ser sangue, que foram apreendidas e serão submetidas a exame. Também buscamos câmeras de segurança em toda a cidade, onde localizamos do posto de combustíveis e também do DETRAN, que a vítima fez um percurso na cidade das 10 da noite e até as 3 e meia da manhã. E nesse intervalo ele chegou a ter contato com duas pessoas que já foram ouvidas e com isso as investigações continuam e nós estamos atrás de mais elementos de provas para chegar até a autoria do crime. A vítima do homicídio morava na estrada da Variante, mas era bastante conhecido no município de Rodrigues Alves, local onde o corpo foi encontrado.